Ao gerente de Jesus, gerente geral do Banco do Nordeste, João Bosco, Jéssica, Vitor e Marcos. Agradeço a presença de todos que aqui se encontram. Agora, como não há mais matéria para ser discutida sobre o Banco do Nordeste, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão. E agora convido todos para um boquintel que o Banco do Nordeste oferece a todos e a todas. Em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão. Obrigada a todos. E a segunda sessão? Depois do boquintel do gerente, com o seu corpo. Senhora Presidente, por favor, senhora pode informar quantos minutos para o boquintel para darmos sequência à segunda sessão, mas também importante para a nossa cidade, tudo e para falarmos sobre o zoneamento. Vossa excelência, deveremos respeitar nosso povo e nossa cidade. Não vamos dar tempo determinado, que não deve demorar tantos tempos. Eu gostaria de solicitar que a senhora consulte os vereadores sobre a realização ou não da segunda sessão e o tempo. Nós temos aqui cidadãos e cidadãs, que vieram também, obviamente, participar da sessão solene, mas nós temos também diversos assuntos, diversos problemas a serem tratados nesta tarde. Uma semana para ter a próxima sessão é muito tempo. Eu insisto, senhora Presidente, há matéria, há projeto a ser discutido. Ótimo. Na segunda sessão, no início, a gente discute com a palavra para o senhor Reginaldo Marques dos Santos. Desculpe, ele pediu a palavra agora. Serrou, presidente. Mas ele encerrou. Senhora Presidente, a senhora insiste em descumprir o regimento, senhora Presidente. Senhora Presidente, o senhor Reginaldo Marques, ao fazer uso da palavra, precisa ser consultado. Segundo, nós queremos uma resposta, se vai à recessão ou não. O povo de Monsanto merece uma resposta. Viremos aqui não somente para a sessão solene. Nós merecemos respeito, senhora Presidente. Professor Reginaldo, nada contra o senhor falar. Eu só quero que ela insista e cumpra o regimento. Consulte a casa e certamente nós cederemos o espaço para o senhor falar. Mas a casa precisa ser dirigida conforme o regimento. Excelentíssima senhora Presidente dessa casa. Excelentíssimos senhores parlamentares, senhoras parlamentares. Senhores, 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 senhora vereadora. Eu sei, com todo respeito, eu tenho a senhora que eu não vou fazer o regimento já, porque... O senhor dirigiu no passado. O ministro, o ministro, o ministro, o ministro, o senhor. Deixa eu falar também que a senhora vai ter uma palavra mental, que a pessoa eleita pelo povo, para representar o povo de Monsanto. Mas eu quero dizer à vossa excelência, senhora, da vossa excelência, que que me mostre no regimento interno, que me mostre na lei orgânica, ou que, como consta, que para uma pessoa usar esta casa, os microfones dessa casa legislativa, dessa casa de poderes, que precise consultar o plenário. Fazer a aplicação no sentido de agradecer a ação que o Banco do Nordeste está aqui desenvolvendo em Monsanto. Vossa excelência, o resto de ouvido aqui, e outras pessoas, inclusive, usam a palavra, sem consultar o plenário, porque eu nunca ouvi dizer isso em minha vida, que uma pessoa consulta o plenário para fazer o uso da palavra. Pela primeira vez eu estou vendo aqui. Pela primeira vez eu estou ouvindo nessa Câmara. E outra coisa, vocês, o secretário de município, ele pode ser convocado pela presidência, pela mesa diretora, a qualquer momento, para fazer o uso da palavra. Não pelo plenário, mas sim pela mesa diretora. Eu, na sessão solente, eu estou simplesmente querendo fazer o uso da palavra, sem querer polenizar, para depois não dizer que eu vim para aqui criar o problema, que é a sombra. Simplesmente, educadamente, eu venho aqui, já com autorização da autoridade máxima, dessa casa, que é a presidência, fazer o uso da palavra. A gente tem que assistir uma sessão, abandou na bancada e deixou o povo do seu povo. Até não, em especial, para a gente, mas depois, então, a senhora, não, né? Não, não, não sabe. Ei, é uma homenagem, não, não, não. Mas, a senhora, é uma homenagem, não, 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 não. Eu sei quem é. Vocês são homens que estão aí. Vocês estão aqui. Menina, os vagos, os rostos, lá lá e bancada, aqui não são o bíblico de tá. Aplausos 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 No dia 19 de novembro de 2015, como não há quórum para exercer a sessão, em nome de Deus eu declaro encerrado e concluído para a próxima, na próxima quinta-feira. Se Deus quiser, eu agradeço a todos, obrigado a todos. O que é que é que é que é? O que é 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 Mais uma vez, a nossa cidade sai prejudicada, o nosso povo sai prejudicado, nós temos problemas sérios, por exemplo, a impasa. Eu respeito a impasa, que foi convocada alguém nessa tribuna para explicar o que até hoje, quase 30 dias que nós não temos água, a conta chegou, mas dá água mais de 15 dias que não chega. Veja o Deus, eu começo a falar, olha o que a senhora a presidente faz, simplesmente levanta e me dá as costas, por isso que eu insisto nisso, na minha indignação, eu peço que a senhora, nada contra essa família de agarra, mas dessa forma está errado, a senhora está prejudicando toda a população de Monsanto. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.